Ô Ricardo, assim, a gente tá falando muito de fundo de papel e um dos fundos que as pessoas comentam muito com a gente é o MXRF11. Até pela cota, muitas vezes você mais cabe, assim, no bolso do brasileiro. O que você acha desse fundo? Eu acho que o MXRF11, ele usou muito bem esse preço da cota dele pra ficar tão famoso, né? Ele, se eu não me engano, é o maior fundo que tem o maior número de cotistas no Brasil, é o MXRF11. Tem uma cota ali em torno de 10 reais. Acho até legal, atrativo, pra mostrar que é possível investir com pouco dinheiro. Com 10 reais você já consegue ser um pouco dono desses ativos imobiliários que fazem parte desse fundo. Então é legal. É uma forma até democrática do público ir aprendendo. Começa a conhecer e investir, né? Sem dúvida. Então ele, especificamente, é um fundo de papel, então. Então ele tem CRIs, a maior parte da composição desse fundo são CRIs, que basicamente o que é um CRI, né? É um Certificado de Recebível Imobiliário. Então é como se fosse uma antecipação de pagamentos futuros que algum imóvel tem. Então o que a gente precisa ver pra saber se ele é seguro, se ele é interessante ou não? Então quem é esse emissor, tá vinculado esse contrato a qual rentabilidade? Por exemplo, vai ser uma rentabilidade de IPCA mais 5%. Então é o que a gente começa a perceber. O MXRF, por exemplo, ele é um fundo já bastante histórico. Antigamente ele tinha uma característica de ser um fundo mais arriscado, tá? Então eu acho que é legal a gente começar a falar pro público que existem fundos mais seguros e fundos mais arriscados, mesmo dentro de uma mesma classe, como os fundos de papéis. Então antigamente ele tinha uma característica de ser mais arriscado. Ou seja, esses contratos, esses CRIs que ele tinha ali dentro, eram mais arrojados. Iam pagar inflação mais 10%, por exemplo. E aí esse emissor, ele tem um pouco mais de problema de crédito, né? Porque é mais caro. Ele acaba tendo que pagar mais nesse CRI porque ele tem, sei lá, menos nome na praça. Então existem fundos imobiliários, mesmo de papéis, que são mais arriscados, né? A gente costuma usar o nome de High Yield, que são os fundos um pouco mais arriscados. Então o MXRF, ele historicamente tinha essa característica de ser mais arriscado. Agora, a partir de uns 3 anos, 4 anos atrás, ele começou a mudar um pouco a carteira dele pra tentar ser menos arriscado e ir pra um lado um pouco mais seguro, né? Sim. Então ele está nesse processo de mudança de característica. Então, hoje em dia, ele é um fundo muito mais seguro do que ele já foi antes. Embora ele ainda não seja aquele fundo mais queridinho dos analistas, né? Eu acho que até por causa desse histórico, teve aquele problema na CVM. Ao meu ver, por causa desse histórico, né? Esse problema foi muito falado, né, Ricardo? Foi. O pessoal ficou com medo. Todo mundo falou, mas o que vai acontecer, né? Exatamente. Teve uma questão que a CVM fez uma autuação, uma investigação, digamos assim, e usou o MXRF como um caso real, né? Mas depois dessa, depois de muita discussão, isso não trouxe grandes problemas nem pra esse fundo, nem pro mercado de fundo imobiliário. Então, já superou-se essa questão do valor contábil, enfim. Mas o MXRF, ele ainda carrega um pouco desse histórico negativo. Não é o mais recomendado pelos analistas, mas eu acho que é um fundo de entrada tranquilo. Hoje em dia, ele é mais seguro do que ele já foi.